Se você olhar um pouco mais pra mim Vai saber por que eu ando triste assim Deixa eu te abraçar por uma noite só Se esconde no meu peito, descobre o sentimento Se você quiser eu posso lhe mostrar Todos os segredos do meu coração Divide contigo as minhas emoções As minhas fantasias, loucuras e manias Um mais um, dois e a solidão Vai embora do coração Vem pra cá, não tem mais jeito não Vem que a gente encontra a solução Um mais um, dois e a solidão Vai embora do coração Vem pra cá, não tem mais jeito não Vem que a gente encontra a solução Vem me dar um beijo que eu te dou também Cuida só de mim que eu cuido de você Quem não tem amor no mundo nada tem Todo mundo sabe, só você não vê Se você quiser eu posso lhe mostrar Todos os segredos do meu coração Divide contigo as minhas emoções As minhas fantasias, loucuras e manias Um mais um, dois e a solidão Vai embora do coração Vem pra cá, não tem mais jeito não Vem que a gente encontra a solução Um mais um, dois e a solidão Vai embora do coração Vem pra cá, não tem mais jeito não Vem que a gente encontra a solução Vem me dar um beijo que eu te dou também Cuida só de mim que eu cuido de você Quem não tem amor no mundo nada tem Todo mundo sabe Só você não vê Que tal acordar com beijos e abraços Palavras de amor logo ao amanhecer De alguém que desperta e fala que te ama Que rola na cama junto com você Você diz que sente falta de carinho De um homem que saiba te fazer feliz Pra encontrar alguém que seja mesmo assim É só olhar pra mim Você tem que ter um homem como eu Romântico Romântico Que faça você sentir-se a mais amada E acabe de vez com a sua solidão Você tem que ter um homem como eu Romântico Romântico Que adoça sua vida e saiba te aquecer Mas nunca ninguém te amou até agora Como esse que está diante de vocês Como esse que está diante de vocês E aí E aí E aí E aí E aí